Ninguém, nem um homem de Deus, arroga para si, exige para si que outros reconheçam que ele seja um homem de Deus. Quando você vê um pastor, quando você vê um profeta, quando você vê um irmão na igreja dizendo assim, cuidado, eu sou homem de Deus. Está tão errado que quando o pessoal estava matando Jesus, Jesus disse assim, pai, perdoa. Ele nunca disse, eu sou Deus, eu vou matar vocês. Hoje tem irmão que tem poder para matar crente. O irmão faz uma zangazinha para ele, não é assim? Tu vai ver. Parece coisa de menino. Eu vou te botar debaixo do meu joelho. Que autoridade é essa nossa, irmão, de matar os outros? Pronto, o irmão agora disse que estava. Aí uma profeta chegou para ele. Aí ela disse, é isso que o Senhor me diz que tu vai morrer. Aí ele disse, pois eu também te digo que tu vai morrer. Aí ela virou, mas quem vai morrer primeiro é tu. Ele disse, mas eu também te digo em nome do Senhor que tu vai morrer. Aí ficou os dois. Tu está morto, tu está morto, tu está morto. Não, quem morre é tu. Ele se zangou com ela e ela se zangou com ele. Aí ela disse, irmão, tu está muito risco. Eu disse, não, tu vem dizer que eu vou morrer. Não, pois vamos se ajeitar aqui nós dois. Ela disse, isso é crente? Isso é irmão. É assim, como é que pode? Os dois profetas brigando. Aí tem irmão que na memória chora. Ai, meu Deus do céu, o pastor irmão disse que eu vou morrer. Paulo recebeu várias profecias que ia sofrer em Jerusalém. Ele levantou a cabeça e foi para lá, porque ele sabia qual era o destino dele. Então, quando você vê esses crentes com isso, esse é o homem de Deus. O irmão que fala mal de mim. Tu vai ver, irmão, teu nome está no inferno. Tu não vai ter paz. Nada, irmão. Quem está dizendo aqui, olha, quem está dizendo aqui a palavra de Deus. Fique tranquilo. Você só morre no dia que é para você morrer. Não é assim? Só morre no dia que é para você morrer. E outra coisa, o que dirige a tua vida não é profecia. É a Bíblia, a palavra de Deus. Seja crente, seja sincero. E acabou-se a conversa. Não vai nessas profecias e nessas autoridades tremendas. Pronto. Eu já contei para vocês que uma irmã chega de pastor. É porque eu não sei, eu lhe vi com várias flores. Eu fiquei preocupada. Eu disse, está certo, irmão. Entrei no carro. Liguei, aderendo. Vai viajar, irmão. Não te disse que viu flores? Eu disse, é, mas pode ser aniversário. Pode ser aniversário. Pode ser também a morte dela. A minha Bíblia diz que os meus dias estão contados diante do Senhor. E eu só morro no dia que Deus quiser. É assim, meu irmão. Aí tem crente que fica se assustando com isso. Pronto. Não é assim? Fica se assustando. Pronto, entre com tranquilidade. Viva a sua vida. Tu só vai morrer no dia que Deus quiser que tu morra. E acabou-se a conversa. Se o profeta chegou lá na tua casa e disse que tu vai morrer, pronto. Tem irmão que chega e assusta a gente. Não é assim? Irmã, eu vi um monte de caixão. Eu vi várias sepulturas abertas. Aí tu diz também pra ele, faz que nem esse profeta. A tua também já tá aberta, irmão. É. A tua tá aberta, a minha tá aberta. Porque Paulo disse que nós somos entregues à morte o dia. Toda a sepultura tá aberta. Agora tu só entra nela no dia que Deus quiser. É assim. O profeta Isaías chegou pra Ezequias e disse assim, põe a tua casa em ordem que tu vai morrer. Aí o Ezequias, ô, profeta senhor, eu sei que o Isaías é homem de Deus, mas me ajuda aí. Aí Deus disse pro Isaías, volta lá, o homem tem um saldo aqui ainda de 15 anos de vida. Aí ele voltou. Aí pronto, é assim. É só no dia que Deus quer. Na hora que Deus quer. Fica com medo não. Olha, vou dar um conselho aqui. Pastor, mas é a irmã, ela é a mulher que mais ora. Ela não é Deus. É o pastor que mais ora. Ele é Deus, é? Porque tem irmã que fica com medo. Foi a irmã, a irmã Petrina que disse. Olha que Petrina, irmã. A bicha velha é fuxiqueira, é ruim pro marido. É assim. Ah, pastor, é a irmã fulana de tal. Eu tinha isso, irmão, só que eu fui entender que Jesus era santo e não tinha isso. E o maior padrão de santidade era Jesus. Sim ou não? Pronto. E eu via na Bíblia os profetas profetizando. Muitos deles que ninguém recebia, nem ligava. E ele não ia brigar, entregava a profecia e ia embora. Aí hoje os irmãos, na hora que você não escuta, ele te postou, vai e vem. Pronto. O irmão foi pregar lá em Coruatá. Aí antes de pregar ele disse, olha, quem me criticar depois da mensagem, o inferno já está lhe aguardando. Aí, olha, irmão, como é isso. Os irmãos não criticaram. Porque aí ele entrou, desceu no inferno e viu quem calçava salto alto e viu o cabelo das irmãs. Irmão, Deus tem tanta coisa pra fazer. Salvar pecador, libertar. O que Deus quer ir no inferno mostrar cabelo de mulher? Meu Deus do céu. Eita besteira grande.